Para treinar o seu penaltar, nós chamamos o primeiro penaltar, Eduardo Feriano. Ele ficou quatro meses viajando dentro da cidade de São Paulo sem voltar para casa. Ele navegou os rios da cidade e conheceu todos os seus bairros. Descobriu até uma cachoeira dentro de São Paulo. Tudo isso comendo e dormindo na casa de todo tipo de gente. Além de ser um cara do bem, né, o Edu. Show de bola, meu Edu. Ele conseguiu fazer um diário, né, durante esse ano de trabalho aí. É urbanalto por causa de urbano. E o trabalho está muito bonito, viu? É uma aventura radical mesmo. E o livro do Edu, se você quiser conhecer essa figura fantástica, parabéns, Edu. Amanhã, maior força aí para o seu trabalho. Adorei receber você na minha casa. Cara, é um show de bola mesmo. Muito legal, né? Quem quer um bom livro, essa é a dica, viu? Quem criou isso? O jornalista Eduardo Fenianos. É uma coisa inusitada. Ninguém tinha pensado nisso. Ele pensou e resolveu praticar. Ele saiu de São Paulo no dia 26 de abril. A ideia é conhecer as 27 capitais brasileiras. Morar em 365 casas. E ver realidade completamente diferente. Eduardo, você vai ficar na minha casa nesse fim de semana, hein? Eduardo passou pela região sul, voltou pelo sudeste, contornou o litoral nordestino, pôs o carro em balsas para atravessar o norte, desceu e depois de passar pelas 26 capitais, finalmente chegou à Brasília. Foram 38 mil quilômetros. Muito obrigado aí. Que beleza. Que beleza. Que binário aí.